E olha, uma mulher de 30 anos morreu em um capotamento hoje de manhã, foi na rodovia Washington Luiz, no trecho entre Cedral e Uchoa. Deixa eu observar as imagens que chegaram pra gente. Olha só esse carro, pessoal. Segundo as informações da polícia rodoviária, a Rafaela Correia teria perdido o controle da direção e capotado na pista. Ela não resistiu e infelizmente morreu no local. O corpo da Rafaela foi encaminhado pro IML da cidade, mas ainda não existem informações sobre horário de velório, nem quando e onde vai ser feito o enterro.